Infelizmente, com alguma frequência, são descobertas irregularidades envolvendo recursos públicos. E o que é pior, muitas vezes esses escândalos acontecem em áreas como a saúde e a educação. Por isso, é sempre importante apresentar um exemplo positivo como o que ocorre aqui em Verginha em relação aos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar mantido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O trabalho começa aqui na área rural. Os alimentos são cultivados com cuidado para que a produção mantenha qualidade nutritiva e sabor agradável ao paladar e aos olhos. O programa de merenda escolar é um programa que envolve tanto a Secretaria de Educação quanto a Secretaria de Agricultura, EMATER, que envolve os pequenos produtores que agora a agricultura familiar está envolvida mais do que nunca nesse programa. Além de ser uma exigência do governo federal, o município também busca essa parceria em favorecer esse pequeno produtor, não só com o programa de merenda, mas também com o programa UPA. Então, a partir do momento que EMATER fez toda a parte de seleção de quem são esses produtores, foi montada uma associação e o setor de merenda, junto com essa associação, desenvolve os cardápios que são semestrais, baseado nos produtos que eles vão ter disponíveis para essa confecção dos cardápios. Há um ano, a agricultora Ivanilda participa do projeto da merenda escolar em Varginha. Orgulhosa de seus canteiros de verduras, acompanha o crescimento das plantas e do rendimento da família. E está valendo a pena? Está, está valendo. Dá um bom dinheiro? Dá, complementa a renda. Dá bom. A família toda ajuda aqui no trato com a lavoura? A família toda, minha mãe, filho e todos. Após a colheita, os alimentos chegam ao mercado do produtor e são separados, classificados, para depois serem levados às escolas e creches. Os produtores fazem as entregas semanais, na segunda, quarta e sexta, abastecendo toda a rede municipal. Os pedidos são passados com uma semana de antecedência. Então, o primeiro recebimento acontece aqui no mercado produtor, com a parceria da Secretaria de Agricultura e também o setor de merenda escolar. E a partir daí, a Nutriplus, que é a empresa que terceiriza a merenda, faz o transporte até a escola. Seu Messias é agricultor. Também fornece alimentos à merenda escolar de Varginha. Ele é o tesoureiro da Associação de Produtores Rurais, que trabalha para a Prefeitura. Para ele e os companheiros de profissão, um bom negócio que tem finalidade nobre. É muito bom. Agora, com a força do prefeito, foi melhor ainda, porque esse ano eles investiram muito na agricultura familiar. É muito bom. Nas escolas, os alimentos frescos são processados e vão direto ao prato dos estudantes da rede pública municipal. Uma equipe de nutricionistas planeja o cardápio balanceado da semana, rico em nutrientes. O cardápio é planejado semanalmente, seguindo as recomendações do governo federal, do FNDE. Então, a gente atende 30% das necessidades nutricionais, atendendo os nutrientes como carboidrato, proteína, lipídio, cálcio, ferro, vitamina C, vitamina A, magnésio, zinco e a fibra, que também é muito importante para a alimentação da criança. Um tipo de cuidado com o corpo dos estudantes, que reflete diretamente na qualidade do aprendizado da meninada. É muito importante, porque o aluno bem alimentado, todo mundo tem a necessidade primária de comer. Então, se ele não come, ele vai para a sala de aula e não concentra. Então, primeiro tem que comer. E a comida bem balanceada vai fazer com que ele fique desperto, para a aula, ainda mais que é de manhã, que ele consiga ter as vitaminas trabalhando dentro do normal, para ele poder responder à aprendizagem, na verdade. Somente em 2014, o Programa Nacional de Alimentação Escolar destinou 737.974... Obrigado.